Olá pessoal, primeiramente vamos agradecer o nosso Pai Eterno, que nós temos com saúde, espero que vocês tenham tudo bem, com saúde também, né? Que Deus abençoe cada um de vocês, né? Que dê muita saúde, né? É aí, quem acompanha o nosso canal, nossos inscritos, pra quem não acompanha também, que Deus abençoe a vocês, né? Que dê muita saúde, né? Muita felicidade, né? E logo já quero mandar um abraço pra Lui Júnior, né? Né? Que Deus já vai dar a saúde dele, né? Que tá bem, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, né, filha? Um abraço, Lui Júnior aí, né? E tamo aqui, né? O Bilho tá aqui. Aí, aí, Júnior e Lu. E tamo aqui também, gente, que eu não posso esquecer, né? Do lado da minha linda esposa, né? Terezinha, a minha queridinha, que eu amo de coração, né? E tamo aqui. Um abraço aí pra Josélia da Austrália, né? Da Austrália. Da Austrália. E o esposo dela é Luiz, Luiz. Tchau. Então, gente, vamos aqui, mais um vídeo aqui pro nosso canal, um vinhozinho simples, né? Mas vai ser muito bacaninho, né? Porque usa muito numa cozinha aí, pra despedurar aí umas coisas aí, vocês vão ver aí. Simples e fácil, né, pai? E fácil de fazer pra quem quiser fazer, né? Eu vou usar aqui, gente, olha. Vou usar aqui reciclagem, né? Tampa de... Meio ambiente e agradeço. Pra defender o meio ambiente aqui, ó. Você pode usar... Vou usar essas tampinhas aqui, duas cores. Vermelha. É verde pra essa cor? Azul, né? Azul. Azul. Vou usar azul e vermelha, né? Fica bonito. Então, gente, aqui vai ser o seguinte. Vou colocar isso aqui. Já marquei aqui pra furar aqui, né? Essa tabinha. Depois hivernizar. Fazer alguns detalhes aqui. E aqui, gente, vai ser assim, ó. Tô fazendo esses grampos de arame. Vou mostrar pra vocês esses grampinhos aqui, ó. Tô fazendo com arame. Aqui, você vai pegar aqui, furar a tampa e colocar aqui, ó. Vamos furar aqui, já fio perto essa tabinha aqui. Que vai ter que furar aqui pra embutir ela aqui dentro, ó. Epa, peraí. Peraí. Deixa eu mostrar aqui. Vai ficar muito bacana pra você despedurar suas... Seu chalere, seu espalta, né? Então vai ficar bom, gente. Então vamos começar aqui. Vou dar uma furadinha aqui logo. Primeiro buraquinho aqui. Vamos ver como é que vai ficar, né? Espere que vai ficar bom, né? O nome disso aqui eu conheço por serra-copo. Se é outro nome, eu não sei, né? O nome dessa serrinha aqui. Serra-copo. Ajeita aqui, ó. Olha aí, gente. Fazer o que, ó, agora? Agora, gente, vou dar o acabamento aqui primeiro, né? Já furei aqui. Vou tirar isso aqui, né? Que é pra colocar as tampas aqui dentro. Vou dar uma lixadinha aqui, né? Agora a gente tem que tirar isso aqui. Tem que tirar isso aqui que é pra embutir a tampinha aqui dentro, né? É tudinho, é, pai? O quê? Tira tudo. Não. Só na medida da tampa. A albinha quando lixou ficou bonita demais. Quem quiser, gente, adquirir os artesanatos, é só entrar em contato com o número que está abaixo do vídeo. No WhatsApp, tá certo? Tá certo? Vai ficar no grau. Esse araminho, pai, é de quê? Vai ficar muito lindo e embutidinho, né, filho? Fica lindo mesmo. Você pode pendurar talero e colher, né, filho? Se tiver aí. Chiquinho, o que quiser. Esse é o porta-colheres, né? É. Olha aí, pessoal. Tá ficando na medida. Quem quiser, gente, comprar as colheres, junto com essa talbinha, né, pai? É. Vendemos também, hein? Pra colocar as colheres. Porta-colheres feito de garrafa pet. De tampa de garrafa pet. Olha aí. Corro de madeira. Olha que bom aí. Crepozinho. Coroa inteligente, gente. Vamos dar aqui pra... Tá ficando muito lindo, né, filho? Tá. Essa peça aí tá muito bonita, né? Tá com frio, mãe? Eu tô. Choveu, gente. Graças a Deus deu uma chuvinha, né? Mas a água continua faltando e... Eu até com fridão na hora, quem olha. E aguarda aí, gente. O beiju aí da dona Terezinha, viu? Só no grau. Olha aí, gente. Aqui já tô começando a botar os grampos. Se for preciso fazer, a gente vai... Vamos fazer mais. Né? Eu vou mostrar o arame que tem que fazer isso aqui, né? Aqui, gente, vai ficar bonitinho. Que é tudo de... Tudo de reciclagem aqui, né? Quando você te peça, talbão. Depois eu vou medir pra dar a medida certa. Eu acho que tem mais de quase 50 centímetros aí. Olha aí, gente. Quem quiser adquirir essa linda garrafa aí, ó. Só entrar em contato, ó. Mais uma. Olha que linda aí, ó. Olha, gente. Como é que eu vou fazer o grampo dessa aqui, viu? Isso aqui, Rafinha. Aqui eu vou... Só fazer a volta aqui, ó. Olha. Que o coroa tá... Aí você vai pegar o arame aqui. É... Dobrar aqui, né? E medir na medida que você vai querer o tamanho. Isso aqui me ferrou, gente. Isso aqui é... Arame covanizado, hein? Aí. Nesses, aqueles arames de construção não, né, pai? Não, não. Isso aqui, não. Você vai dobrar aqui. Botar aqui o tamanho que deu o carro, né? Tá ganhado. Aqui, gente. Olha aí, gente. Como tá ficando bacana. E você vai pegar aqui. Drogar ele aqui, né? O meio ambiente agradece. Pai, foi um, gente. Com... Com a porteira, não foi, pai? Uma coisa mais linda também. Agora outro aqui. Do outro modelo. Vê, gente? Se você colocar agora aqui... Coloca na palma da mão, pai. Aí. Só... Aqui você vai medir aqui o tamanho, né? Por um, né? É. Vai medir o tamanho aqui, ó. Vai dar a dobra do arame aqui. Vou medir oizado, mas acaba... Né, gente? Vai dobrando aqui. Vai dar um grande abraço aí pra Grace Viana, né? Baú da existência. Que acompanha o nosso canal. Um abraço pra você, Elia, do Rio de Janeiro, que acompanha o nosso canal. Os cariocas aí arretados. Um abraço pra você, Nisse. Obrigado aí por assistir o nosso vídeo, né? Do nosso canal. Não estamos entregando artesanato, né? Um abraço pra você, Pedro Chaga, que acompanha o nosso canal. Um abraço pra doutor João Lins. Um beijo, doutor João. Rosilene, né? Rosilene. Olha aí, gente, estamos terminando aqui de fazer aqui o nosso porta-talher-colher. Tá bacana, né, pai? Tá muito bonito, filho. Essa peça tá ficando linda, maravilhosa, né, filho? Amor, né? Pra botar as colheres, chiquinha, o que quiser, né, filho? Tá muito lindo, tá no grau. Um grau. Olha aí, que maravilha. Tá bonito, gente, aqui, ó. Hum. É. Boa de boi, mano. Gente, quem quiser adquirir olho de boi, gente, aqui no Nordeste tem muito olho de boi, né? O povo diz que isso aqui é bom, né? Pra evitar dos olhos maus. Eu gosto de guardar tudo, gente. Temos também, temos também aqui, quem conhece, gente, isso aqui, olha. Isso aqui é jatobá, gente. Isso aqui é jatobá. Isso aqui é bom pra saúde também, jatobá, que é a casca aqui. Pra semente, pra ir, pra ir lamberdô, né, pai? Aqui é bom também pra fazer lamberdô, gente. Pra tosse, a pessoa pega uma casquinha dessa. Aqui dentro tem um miolozinho, que como o miolinho de dentro, né? Quando ele tá mais novinho, como o miolinho de dentro é bem molezinho, né? O miolinho de dentro. Só tem um cheirinho de sovaco, gente. Tem um miolinho. Tem um cheirinho de sovaco danado. Um miolinho de dentro. Mas é gostoso, né? É bom pra saúde isso aqui. A casca, fazer lamberdô. A tosse. Que aí, pai? Tá dando certo? Ai, gato, tá dando. Cheirinho de sovaco. Sovaco não, a piscina. Mas a palavra do nóis destino é sovaco. E aí, gente? Já tá ficando no grau. Ficando no grau. Dá mais um grau aqui, pai. Ainda falta um grampo, gente, pra fazer ainda. Mas vamos fazer agora. Deslegar aqui o arame aqui. Esse arame aqui, gente, é arame 18, parece. Acho que é 18. É desse aqui, gente. É arame 18, de certo? Acho que é 18. Não tem perigo. Aí é colado com cola pra estampa, hein? É, é colado com cola. Agora gira. Só se de pendurar. Só pra de pendurar aqui. Um grande abraço aí pro nosso amigo Antônio, lá de Itabaiana, na Paraíba. Cadê você, Antônio? Cadê você, Antônio? Cadê você, Antônio? Meu amigão Itabaiana aí. Se você quiser fazer um em casa aí. Muito fácil de fazer, né? Campinha de garrafa. Fica aí no meio ambiente aí, fazendo mal, né? É, pelo meio ambiente. Aqui não. Você pega. Um abração também pra nossa amiga do céu, né, Antônio? Pessoa muito boa. Assiste o canal da gente. É, manda um comentário. É isso aí, do céu. Um beijão, do céu. Dá uma viradinha aqui no vídeo aqui. Só falta esse aqui, né? Agora a gente tá nos colando aqui as tampas, né? Olha. Dá umas coladinhas aqui pra ver se... Tá em ordem, né? Aqui. Vamos lá pro leitinho aqui, né? Fica bacana, né, pai? É. Dá aqui o nosso... É isso aí. Gente, se faltar aí alguns abraços aí no próximo vídeo... Que iremos mandar, tá certo? Tem muita gente, né, pai? É. E vai aí. Devagarinho, vai aí. E lembrando, gente, que... Iremos responder cada um de vocês, tá certo? Tem ainda muita gente pra... Pra responder ainda. Assim que a gente puder... Mas assim que a gente puder... Vamos responder cada um de vocês. E os comentários, gente... A gente... Lê, né, pai? Todos. Fica nenhum sem... Sem ler, não. Agora vamos pra parte do acabamento... Pra tá fazendo umas flores aqui, ó. É, rapaz. Aqui você tá fazendo aqui... Desenhando, gente. Sem saber, né? Mas... Só pra enfeitar. Olha aqui, gente. Já fiz o... O suporte aqui pra colocar na parede, né? Se foi feito com esses aromas aqui, né? Isso aqui, gente, vou... Eu vou até ensinar como é que foi isso aqui, ó. Cortar uma pedaça de aromas aqui. Se você queira fazer em casa, seu... Potezinho pra colocar suas talheres, colheres... Pois é que dê pra pendurar, né? Que seja furadinho, né? Você vai pegar aqui, ó. Ferrinho assim, ó. Isso aqui eu vou fazer numa broca. Vou pegar aqui, ó. Usar alicate de corte. Isso aqui pra segurar aqui, ó. Que queira fazer, faz, né? Tô ensinando pra fazer, né? E... Você vai segurar aqui, ó. E aqui você vai pegar o alicate desse... Desse fininho aqui, do bico fino. Fazer essa dobrinha aqui, pra ficar bem feitinha assim, ó. Tá feito. Aí, ó. É duro o arama aí. Aí. Né? O grampinho aqui, ó. Você vai colocar aqui, depois dá um pinguinho de cola. Tá seguro. Aí. Aqui, gente, vou queimar aqui. Só pra fazer um... Fazer um enfeitivozinho aqui, ó. Aqui, só pra... Quanto mais frio, mais potente ele fica. Olha aí, gente. A folhinha aqui. Enfeitivozinho bacaninha aqui, ó. Agora, gente, vamos dar uma mão de verneira aqui, pra... Ficar no grau, ó. Pera aí. Olá, pessoal. Isso aqui foi mais um vídeo aí pro nosso canal. Essa coisa linda aqui, suporte de colher aqui. Quem quiser comprar o kit completo, né, pai? O kit completo é só falar com o Alec e Juliana aí, né? Entra aí em contato aí. E ficou muito bacana aqui, ó. Feito de reciclagem. Usei taba, usei tampa de garrafa, usei arame, né? Então, gente, tá aqui. Ficou muito bacana pra você ter um kit aí na sua cozinha, né? Ainda que não queira usar, mas é que é muito bonito você colocar na sua cozinha, né? Pra enfeite também, se quiser. Use e quiser deixar de decoração, tá aí, né? Mais uma arte, né, filho? Mais uma arte minha aí. Espero que vocês gostem, né? Comenta aí, nos comentários aí, né? Se gostou, né? A gente fica muito feliz. E eu quero também agradecer a Deus também. Estamos com saúde e também espero que você esteja bem também. É o pessoal que tá se recuperando da Covid, né? O pessoal que tá se recuperando também. Quero mandar um abraço, um beijo pra todos os nossos inscritos aí, pra quem acompanhou o nosso canal, pra quem o acompanha também. E espero o próximo vídeo. E especialmente pra Júnior, né, pai? Tem Lu que tá em casa, graças a Deus. Um abraço pra Lu e Júnior aí, que você tá se recuperando, graças a Deus. Foi um milagre de Deus, né? É, o nosso inscrito no nosso canal, né? É, verdade. E obrigado aí por tudo aí, né, amor? É, que Deus abençoe todos vocês aí, gente. Um abraço aí. Acompanhe o nosso canal aí, que a gente agradece muito, né? Um abração aí pra todos e um beijo. Acompanhe o nosso canal aí, que a gente agradece muito, né?